Música A ocorrência que o proprietário foi tomado de assalto e roubo lá em Uberaba e através do monitoramento passou para nós que o caminhão estava em direção a Franca aqui. Foi quando a gente, nós abordamos aí o caminhão e encontrou esse trator aí. Logrou um êxito em deter o indivíduo aí com esse trator. Nosso tirocínio, nós constatamos que tratava-se do trator que o proprietário havia nos falado, né? E a gente conseguiu logar êxito aí na abordagem, com sucesso a gente abordou esse trator recuperado. O motorista alega para nós que ele somente pegou o caminhão lá na cidade de Uberaba e ia transportar até aqui o posto Beta aqui na cidade de Franca, a única coisa que ele nos falou. Falou que ia receber a quantia de 5 mil reais por esse frete, por essa condução desse caminhão. Ele não é o dono do caminhão, esse caminhão pertence a uma transportadora de São Paulo, nós estamos averiguando, mas em princípio o caminhão é legal. Roubou-se muita coisa da fazenda, agrotóxico, roubou motor, bomba sapo, gerador, pneu, roubou, fez a limpa lá nessa fazenda em Uberaba. Nós estamos averiguando ainda, né? Entrando em contato com a polícia de Minas para ter maiores informações. Tem outro trator que nós estamos acompanhando aí, em poucos minutos a gente vai tentar localizar ele também para devolver ao devido proprietário.